Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E tivemos o lançamento aí ontem, né, do Jedi Survival, um jogo que eu tô esperando bastante pra jogar. Já estou jogando, inclusive, já estou acho que na metade, ou quase na metade, né, o jogo acho que são 23 horas, eu tô com 10 horas de game, então em breve teremos a nossa review aqui no canal. Mas eu quero falar hoje da recepção dos players, num geral, pra este jogo, tá, que tá sofrendo do mesmo problema que vários lançamentos que tá rolando aí e que os jogadores estão simplesmente criticando. E com total razão, embora por trás é um excelente jogo até onde eu estou jogando. Vamos comentar sobre isso aqui, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, participa lá do nosso grupo de promos, inclusive, né, tá aí na descrição, tem diversas ofertas bacanas ali pra você economizar, jogos, consoles, etc, tá, e vem comigo pro vídeo. Então, né, Jedi Fallenhoder saiu e ele tá sofrendo exatamente do mesmo problema de quase todo título que tá sendo lançado pro PC. Otimização ruim. The Last of Us aconteceu isso e foi, e tá terrível, não sei se lançou alguns pets, eu não cheguei a testar ainda, mas assim, o lançamento do The Last of Us, terrivelmente mal otimizado, problemático. Teve uma matéria que falou com o Tu ali que, neste ano já, esse é o sexto jogo com problema de otimização no PC, e a gente não tá nem na metade de 2023. Então, assim, a galera de PC tá triste, tá, tá complicado, né, você paga caro no hardware, você paga caro no jogo pra receber um produto dessa forma. No caso do Jedi Survival, que a gente vai comentar um pouquinho, esse problema ele também tá se estendendo pros consoles nesse caso, ele também tá muito mal otimizado nos consoles, cara. E eu estou jogando o PlayStation 5 e eu estou sentindo bastante isso, tá? Primeiro, no PC. No PC, o jogo está, sim, com problemas de estabilidade, de manter FPS, como tá acontecendo com vários jogos, né? O jogo, você pode ter a placa high-end que for, 3080, a série 4000, whatever, que o jogo está sofrendo para chegar nos 60 FPS, e ainda assim fica sofrendo de quedas. O que deve ser bem irritante, né, porque oscilação muito ali, espaçosa de FPS, você sente muito. É algo que eu senti muito com o The Ring, porque eu joguei ele no PC e incomoda demais, tá? Então eu imagino que o problema no PC deve ser bem complicado. E, né, os usuários da Steam já mostraram seu descontentamento. Mais cedo, quando eu vi, o jogo tava com análises negativas, tava com 30 e poucos por cento, né? Olhando agora aí, foi agora, né, de noite quando eu tirei o print, ele tá ali com quase 50%, né? Agora subiu para neutras, mas ainda assim, né, se você for ler os comentários, é justamente as pessoas pedindo reembolso, comentários de pessoas falando simplesmente da dificuldade do jogo de manter uma constância, um FPS. Isso mesmo em GPUs high-end, né? Então, computadores mais caros ainda estão sofrendo para rodar isso aqui, né? E é muito ali chato isso daí que tá acontecendo, e você paga por um produto para ele vir defeituoso. É basicamente isso, né? No PS5, onde eu tenho um pouco mais de propriedade para falar aqui, porque é onde eu estou jogando, também está com problemas, tá? Eu comecei jogando, desta vez, um pouco diferente o jogo, porque eu achei ele muito lindo. Eu notei uma boa diferença gráfica do Jedi Falei em Ordem lá. E eu comecei a jogar ele no modo qualidade. Falei, vou jogar aqui 4K, né, no modo qualidade tá bonito e tal. No comecinho até que tava de boa. E aí, quando eu caí, às vezes, em algum lugar, ou quando, acho que uma vez eu falecia e voltou o checkpoint, rapá, eu sentia um drop absurdo de FPS. Muito, caia muito o FPS, né? Era notável, chegava atrapalhado, dá uma engasgada ali no personagem. Aí eu falei, pô, beleza, vou ficar mantendo isso aqui, né, pra ficar jogando já ruim. Mudei pro modo desempenho. E o modo desempenho parece que tá no modo qualidade, porque acontecem as mesmas quedas de FPS. Então, assim, não adianta muito. Claro, você vai ter FPS a mais, né, no modo desempenho. Mas você ainda vai continuar tendo drops de FPS da mesma forma. Você vai sentir diversos pontos, drops de FPS, que é muito, incomoda muito, tá? Inclusive, um canal ali, um analista de bits, falou que o jogo chega, às vezes, até a 900p e ainda se drop FPS, tá? Então, muito complicado esse modo de desempenho do jogo também. Bem, o Series S, então, tadinho, tá sofrendo também pra rodar. Diversas coisas foram cortadas ali do jogo. Então, assim, no geral, a otimização do jogo está precária. Do PC aos consoles, nesse caso, né? E nos consoles é meio estranho, né? É meio injustificável, assim, na minha opinião. Porque os consoles, primeiro, esse jogo é nova geração. Então, não, tipo, não tem motivo. Embora ele ficou muito bonito, o gráfico não é um Horizon da vida. Então, assim, o jogo ficou muito fraco na otimização dos consoles, que não era pra acontecer. É um hardware muito mais limitado em questão de variedade, né? Então, você otimiza pra um hardware, basicamente, aquele hardware, todo mundo vai rodar aquilo. Então, não era pra ter motivos disso que tá lagado. Diferente do PC, que você tem muitos hardware e acaba sendo um pouquinho mais difícil de otimizar. Mas, é muito estranho, tá? Os consoles também estarem com problemas. Outra coisa que eu tô vendo no console, cara, é que eu não sabia que era possível no Play 5. Eu nunca vi isso acontecer antes. Screen cheering, cara! Tô voltando screen cheering na TV aqui. Minha TV é 120 MHz, inclusive, tá? E é muito louco. O que é que eu saiba? Screen cheering é quando você tem muito FPS pra uma tela que não acompanha. Então, provavelmente, ele tá tendo umas oscilações de FPS muito acima de 120, eu não sei. Né? Em alguns momentos, você realmente sente o screen... Você vê o screen cheering na tela e eu achei muito louco, né? Screen cheering, pra quem não sabe, é quando o monitor, a tela, não acompanha a taxa de atualização de FPS. Eu acho que é isso, gente, tá? Me perdoa. Mas ele faz esse efeito aí. Ele, tipo, a imagem corta, assim. Não fica constante, assim. É rápido isso que acontece, mas você consegue ver, tipo, uma listra subindo na tela de imagem cortada. E tá acontecendo no Play 5 e eu não sabia, cara. Eu juro que eu nunca vi isso acontecer no Play 5. É a primeira vez, tá? Então, assim, o jogo está bem problemático. No Metacritic, a galera que é mais, ali, rígida, né? Porque muita gente já quer reclamar, já quer protestar ali, sem ter jogado. Na Steam, a galera é um pouco mais ponderada. No Metacritic, tá mais baixo ainda as notas, né? Tá 1.8 ali. E vai continuar aí, né? Tem pouquinha análise ainda, mas eu tenho certeza que vai continuar baixo. E é triste, é triste, né? Porque, assim, cara, o Jedi Survivor, pelo que eu tô jogando aqui, não vou falar muito o que eu quero falar na review. Mas ele supera no quesito, ali, técnico, né? De conteúdo, novidades e tal. O Jedi Fallen Order, fácil. O Fallen Order, inclusive, que lançou Problemático também, né? Ele supera, ele tá um jogo muito bom, muito divertido. Eles conseguiram inventar umas coisas, implementar coisas que, né? Ficaram muito criativas ali. É um jogo muito bom. Até que eu já tô jogando, tá maravilhoso. Muito bom jogar. E se estraga dessa forma, né? Por que não espera mais um pouquinho, então, pra lançar o negócio, né? Pô, é um mês cheio de lançamentos aí. Pô, não vai falecer. Será que vai falecer se você lançar um pouquinho mais tarde? Pô, não vai ao respawn, né? É, assim, vacilo. Principalmente nos PCs, né? Sei lá, foca nos consoles. Mas igual a ideia de focar nos consoles. Lança mesmo depois do PC e ninguém vai reclamar disso. O cara vai falar, pô, beleza. Vai sair bom, pelo menos, a princípio, né? Porque The Last of Us não saiu. Mas, assim, a ideia é essa, entendeu? É um jogo muito bom e que tá sendo mascarado agora por problemas de estabilidade que não era pra acontecer. E, assim, ele é um joguinho hypado. Não é tanto hypado assim, né? Talvez aqui no nosso nicho a gente goste de um Souls e que não. Mas se você for ver o Falle Order, o Jedi ali, né? E agora o Survival. Ele não é um jogo, ah, o hype do Ami. Ele não é. Então, isso atrapalha o jogo, né? De conseguir mais público, de conseguir mais pessoas pra jogar. E é muito triste ver isso acontecer com o jogo, né? Mas, até onde eu tô jogando, tô gostando muito do jogo. Esse daí é o principal ponto negativo dele. É um grande problemão que tá acontecendo com ele. Mais uma vez, jogos aí sendo mal otimizados. Dessa vez até o console tá sofrendo, né? Mas eu tenho pena de que tá jogando no PC. Inclusive, se você tá jogando ainda, deixa a sua experiência aí, né? Porque é complicado, né? Mas é basicamente isso que tá acontecendo com o Jedi Survival. Enfim, né? Vou ter minha opinião, minha análise completa aí nos próximos dias. Talvez domingo, segunda-feira. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um abraço. Um beijo, popô. Até a próxima. E tchau.